E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico E no vídeo de hoje sim, iniciamos a cobertura do super evento Norway Chess 2022 Um torneio que conta com muitos dos melhores jogadores de xadrez do planeta E como vocês já sabem, o Norway Chess é um torneio fechado, com 10 jogadores E sempre antes de começar o evento no ritmo clássico, o Norway Chess abre o torneio Com um evento de blitz, que foi o que aconteceu hoje Agora, já nesse torneio de blitz, tivemos muita polêmica e também muito espetáculo como vocês vão ver O torneio de blitz, ele ficou cabeça a cabeça entre dois jogadores São eles que estão aqui diante de nós, olha lá, Magnus Carlsen e o norte-americano Wesley So Só que o que aconteceu nessa partida, sim, foi um tanto quanto polêmico Por quê? O Magnus começou a partida com A4, a famosa abertura irregular E isso não é de hoje, tá? O Magnus Carlsen já utilizou em outros eventos contra o norte-americano A bong também, quem lembra? Teve um chastur que o Magnus jogou a bong Nesse último chastur, o Magnus também começou uma partida com H4 Então, ele tá jogando essas aberturas irregulares, tá gerando uma certa polêmica mundo afora Agora, essa partida era muito importante, o vencedor dessa partida é o campeão do torneio de blitz do Norwich S E então eu já aviso, te segura na cadeira, repara a pipoca e vamos à luta e à polêmica dessa partida agora Então, pessoal, aqui estamos lá pra esta polêmica partida onde o Magnus Carlsen que guiava as brancas contra o Wesley So Começou a partida com A4, ui, 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 que drama Isso daqui virou um bafafá mundo afora que vocês não fazem ideia Bom, o Wesley So então vai botando as peças em jogo Todo mundo sabe que o Noreguês é fianqueteiro, tá lá Preparou o G3 dele, bispo em G2 Bispo G7 jogado pelo seu bispo G2, Roque protege o rei E agora começa a luta pelo centro, D4, D5, Roque e o Magnus também protegem o rei dele É uma partida super equilibrada Claro que o A4 é um lance que lá pra frente tu pode acabar utilizando nessas posições e não faz diferença muito aqui E agora o lance C5 DC5, cavalinha A6, o Sol agora prepara pra retomar esse peão melhorando a posição do cavalo O Magnus mandou o cavalo pra C3 E agora? Cavalo por C5, bispo em E3 Opa! Tocando esse cavalo solto na casa de C5 E B6 mantendo tudo defendido, preparando também pra fianquetar o bispo ali na lada da dama Seguiu a partida com A5 E vocês vão ver que, mesmo jogando essa abertura irregular O Magnus tem um plano muito interessante aqui Com a coluna A, que já tem um peão super avançado Ele jogou o A5, o Sol jogou o bispo B7 E agora? Bispo em D4, centralizando Mantendo o controle de E5 Se o cavalo de F6 sai, ele pode trocar, eliminar esse zagueiro aqui do rei das pretas Foi jogado então o lance E6 E agora, torre A3 E vocês vão ver que o plano do Magnus Carlsen É fazer uma dobradinha aqui na coluna A Com a ideia de abrir a coluna A no futuro Então ele mandou o A4 E fez isso funcionar dentro de um plano estratégico Fica de olho como seguiu a partida Dama E7 jogado pelo Wesley So Dama em A1, olha lá O Magnus agora bota uma pequena potência aqui na coluna A Cavalo de B em D7 Esse daqui é um lance onde O Wesley So ameaça a ideia de E5 Pra limitar bastante agora o bispo de D4 do Magnus Carlsen O Magnus não pode permitir isso Ele ocupa essa casa com o cavalo Vem então a trocação Cavalo por E5, bispo por E5 E agora o lance bispo em C6 Com a ideia de trancar aqui a sala da dama Não permitir essa ruptura O Magnus deixou? Não, nunca e jamais Tomou aqui em B6 A B6 Torre por A8 Torre por A8 E agora a dama do Magnus A ameaçada volta pra casa de D1 Não ficou tão claro Que progressos que o Magnus conseguiu Com esse plano aqui na coluna A De momento quem tem a coluna A agora É a posição das... Olha o Wesley So tá dominando a coluna A Seguiu a partida com esse bispo F8 Uma ideia estratégica muito interessante do Wesley So Por quê? Ele quer tirar o cavalo Mantendo ainda o bispo de casas escuras Ele não quer permitir a troca aqui em G7 Bom, o Magnus mandou então dama D3 Siga agora o cavalo D7 tocando esse bispeto O bispo volta pra D4 E dama B4 Opa, opa O Wesley agora tá pressionando o peãozinho de B2 O Magnus teve que defender com torre B1 E torre C8 O Magnus tá um pouco com as peças meio sem espaço nesse momento Foi jogado agora o primeiro erro da partida O Magnus jogou o cavalo D1 É um erro não muito, muito visível Mas claro Na elite do xadrez mundial Nada passa Nenhuma partida de blitz O Wesley So jogou aqui o fino do fino Bispo B5 Claro No blitz nunca existe justiça Sempre tu pode te complicar Fica de olho como seguiu a partida O problema agora é O Magnus tem a dama ameaçada E o Wesley quando jogou torre C8 Ele já tava de olho no peão de C2 Agora O Magnus jogou dama E3 Não tem como defender esse e esse ao mesmo tempo Ele jogou então torre por C2 E o Magnus perdeu um peão Será que é suficiente pra perder uma partida? Vamos descobrir juntos Seguiu então Bispo em C3 Agora Toca a dama E deixa essa torre trancada Observe como tá trancada a torre do Wesley So Então os erros às vezes Tu pode ali se complicar um pouquinho né Mas o Magnus fez funcionar de alguma maneira isso daqui Seguiu então Dama em C5 Propondo agora a troca das damas O Magnus mandou aqui Bispo F1 Mantendo bem defendido o peãozinho de E2 E veio agora então o lance E5 Onde o Wesley So começa a ganhar muito espaço no centro Ameaça um garfo terrível Ou seja O Magnus teve que trocar as damas Claro, ele adora jogar um finalzinho né Bispo por C5 E agora E3 Mantendo defendido o peão de E2 Mas em contrapartida O Magnus agora vai propondo a troca dos bispos Wesley tomou em F1 Rei por F1 E D4 Aqui é drama completo Porque o norte-americano agora vai criar um peão passado Ela troca, troca Tem um peão passado O Bispo voltou aqui pra casa de E1 E agora a cavalo é 5 O Sol vai mandando as peças pra cima O campeão mundial nesse momento tem todas as peças Na primeira fileira E o Sol tem esse peão passado avançando Siga agora o lance B4 O Magnus vai tentando ganhar um pouco mais de espaço O Bispo volta pra D6 E torre B3 Observem como o Magnus vai defendendo alguns saltos do cavalo por aqui E nessa posição então foi jogado o lance torre C1 Terrível Porque agora toca o cavalo O Bispo também vai ficar cravado Se o cavalo sair O cavalo saiu pra B2 O Bispo agora tá completamente cravado E aqui o norte-americano acerta o fino do fino O Sol jogou D3 Que traz uma ameaça mais do que terrível E jogar o lance D2 O Bispo tá cravado E o peão tá quase promovendo Então o Magnus aqui jogou rápido Já apertado no tempo Cavalo por D3 Só que depois De cavalo por D3 do norte-americano O Magnus Carlsen sim Abandonou esta partida E sim O norte-americano Wesley So foi o campeão Do torneio de Blitz Um verdadeiro espetáculo que aconteceu aqui Mas ao mesmo tempo muito polêmico Por quê? O Magnus jogou abertura UER E foi arrebatado na partida Mas vocês devem estar gritando Rafael Por que que o Magnus abandonou meu guri? Tá tudo certo Não é só tomar aqui Então O problema de tomar aqui É que tu leva Bispo por B4 Olha lá E agora tá cravado E pra não perder esse Bispo As Brancas só teriam um único lance Corrinha E3 E aqui Sendo muito pão duro Uma forma de ganhar fácil esse final É trocar tudo Olha lá E agora jogar rei F8 E as pretas ganham com um peão a mais Que é passado aqui na coluna B Então o Noragues foi ousado Mas terminou arrebatado E tá no ar a precisão da partida Olha lá O Magnus Carlsen fez aqui 85.9 Jogou muito abaixo da média normal dele E o Wesley So arrebatou Fez 93.8 Jogou como uma verdadeira Engine Agora Comenta aí embaixo O que é que tu acha Do Magnus ter jogado o lance A4 Em um torneio tão importante Como é o Norway Chess Vamos ver também aqui Os resultados do torneio Olha lá O norte-americano Arrebatou o torneio Botou 6.5 E foi o grande campeão Na segunda colocação Um ponto atrás Veio o Magnus Carlsen Que por perder essa partida Acabou também custando o torneio Pra ele Olha que drama O Guirizinho veio na terceira colocação A Nande Que tá participando desse torneiaço também O Anande inclusive Arrebatou o Magnus Carlsen Quero trazer essa partida Em algum momento O Anande Vai jogar também O ritmo clássico Do super evento Uma média lá Vem por ali Ariantari MVL na sétima colocação O ex-campeão mundial Topalov tá jogando Ficou na oitava Radiabove E Wang Rao Esses são os 10 jogadores Que também vão jogar O ritmo clássico Que começa amanhã Se tu gostou Dessa partida polêmica E dessa análise Não esquece do likezão Aí embaixo E até os próximos Tintus 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 Tri